E.P.A.Sport, é o jogo. E.P.A.Sport, é o Madrid versus o tal do Paris, que não sabe o Germán lá. Opa! 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 Cruzou! Perfeita, na cabeça! Não deu, 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 não deu. Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Eu estou prevendo uma goleada já ainda. Estou prevendo uma goleada. Belo cruzamento, cabecinha do Sérgio Ramos, Pepão. Dá ali, Pep. Ah, botou, ah! Ah, que que é isso? Bosta na vida mesmo. É bom pra ganhar o gol. É ruim. Que isso, não dá. Diga que isso ali jogar o Team Ball ali. Bó, 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 bó. É bom pra ganhar o gol aqui. É bom pra ganhar o gol. Oh, pênalti, para o Sérgio, para, 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 para. Não, não, não. Não, 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 não. Eu quero aquele cartão vermelho na cara dele agora. Aquele cartão, ah, para, Sérgio, porra. Quer pegar uma pênalti? Calma, pênalti. Ah, pode chutar. Ah, vai. Ah, ruim. Ah, não tem como tirar a maneira. Ah, pênalti. Olha, não vou falar mesmo, nem vou falar o que eu acho do pênalti. Não vou nem falar o que eu acho do pênalti do FIFA. O cara que fez, que fez esse sistema de pênalti aqui devia ter brigado muito com a mulher antes de fazer. Oh, bosta na vida, tocou errado. Ah, cara, ah, pezinho curto. Pézinho de porco, coicinho de porco, sei, ó. Vem, vem pro monstro. Vem no monstro. Ah, para, Sérgio, para, para. O cara puxa pelo cabelo, pega pela cintura, faz o que quer ali e o juiz não dá nada. Ó. 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 Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tocou essa bolinha. Isso. Tocou o cara com o jogador da Kunt. Roubou a bola, roubou a bola. Deu ladrão. Vem. Pepão ali com o pepão, rapaz. Ou tu passa... Sem a bola. Ou passa com a bola sem a perna. Lindo da bola, linda bola, Fagaret Bale, agora vem, agora vem, agora vem, jogou na frente. Filha da puta do Davi Luiz, tá me ferrando. Pegou Cristiano Ronaldo e pegou Bale agora. Ai, Carvajal, que toquinho, Carvajal. Que toquinho, cara. Olha que lindo, olha que lindo, e agora, o que vai dar agora? Fala pra mim, o que vai dar agora? Vai dar nada, né? Vai dar nada com o bosta daquele ali, não vai dar nada. Lindo da bola pra Fagaret Bale, agora vem, agora vem. Cruzou. O Pepe ali, meu Deus do céu. Só grudar no Cavani aí que ele não corre nada. Boa. 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 Bom. Bom. Não, bom. Chutou, chutou, melhor com o Ronaldo. Não, o compara não foi sem medo. Boa! Espera que eu cheguei pra fora porque eu fiquei com pena. Boa bola! Boa bola! Boa bola! O bom é que tá tocando no pé a bola. 3-kick contra Pepe. É, que foca doce! Pepe, 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 pepe. Mas olha, rapaz! Faz? Faz nada! Faz? Ah, é o dedo, ó. É, pô. É, pô. É, pô. É, pô. Boa bola! Boa bola! Aquela lançadinha lá na frente! Isso! Isso, o Gareth veio! Isso, o Gareth veio! Isso! Isso! Parabéns, parabéns! Parabéns! Parabéns pra você! E acaba o primeiro tempo desse joguinho, joguinho, já falam, né? É, tá feio, né? Tá feio, tá feio, tá feio. Tá feio, tá feio. Começa o segundo tempo de uma partida épica! Dois times tão ruins que... Opa! Opa! Ficou no chão, hein? Eu vi no chão ali. Que? Chutou daqui? Que goleirinha! Meu Deus! Quase que o Gareth veio... A perna? Quase que voou a perna pra dentro do gol. Matuidi aí, a natureza cuida, calma. Só acerta. Ah, porra, deixa passar, cara. Ah, porra, deixa passar, cara. Lida a bola! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! O que que é isso? Chutar chapadinho no canto já era. Chutar chapadinho no canto já era. Não, que eu já chutei bem. Bom, 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 bom. O goleiro quase pegou a bola. Ah, cara. E foi uma hora de bom futebol aqui. Ainda temos 30 minutos mais a ir. E vamos fazer isso. É um bom lugar para ganhar a bola aqui. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Ainda bem, ainda bem. A natureza cuida. Manda lá no cantinho. Isso. O Marcelinho. Opa. 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 Ih, Maria... Wow. Toca ali, lança lá, isso menino, coisa linda, agora vem para o Morro, botou, ah, não deu, tá usando o hacker aí, é? Tirou, 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 quero ver aquele chutinho agora, dá aquele shot, tá aí, olha, chutinho desse aí, rapaz. Que lindo, lançamento pro monstro, vem, vem no monstro, vem no monstro, opa, opa, ah, monstro, caiu no pé do monstro. Ah, Benzema, deixa de ser burco, Benzema, pelo amor de Deus. Olha, 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 olha o goleiro, olha o goleiro do chapado, eita bosta. Tô falando, levou o hacker ali, ó. Isso aí, galera, mais uma vitória pra conta, aquele abraço, até a próxima, fui. Uh, derrubou o nené batador, tem choro, cara.